Marimbondo Vem fazendo o teto O que é correto Eu já sou torto E solto e louco E não posso te morar Ou vai curtir a bananeira Que tem era, 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 era E eu não tenho era nem beira 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 Marimbondo Vem fazer sua casa Em minhas asas, asas, aça e asa marimbondo Vem fazer no teto o que é correto Eu já sou torto e solto e louco E não posso te morar Ou vai curtir a bananeira Que tem era, 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 era E eu não tenho era nem beira Não, tenho era nem beira Não tenho era nem beira Não, tenho era nem beira Não, tenho era nem beira Não tenho era nem beira Não tenho era nem beira Não tenho beira Não tenho beira Não tenho beira Não tenho beira